Fala galera! Beleza? Estamos aqui em Teresina já, estava colocando o microfone ali. Estou pegando aqui a BR-226. Aqui estamos no sentido Fortaleza. Deixa eu ajeitar aqui. Estou sentindo Fortaleza e estou indo lá para o posto, acho que é São Raimundo o nome do posto. Vou ficar lá naquele posto até amanhã para descarregar. Faz sentido Fortaleza aqui. São 11 horas e 53 minutos. Dia 8 de novembro de 2021. Está a 35 graus a temperatura aqui em Teresina. Andar com essas tripas aqui onde a gente não conhece muito é meio complicadinho. Eu me informei ali no grupo da empresa. Falaram que era para eu pegar sentido Fortaleza e ir lá para o posto de São Raimundo. Lá tem segurança e estacionamento. Então vamos para lá então. Só para informar que estamos chegando já. Graças ao criador, deu tudo certo até agora. Tem que cuidar bastante porque o motoqueiro, motociclista, eles passam pela direita aqui. Tem que cuidar bastante da sua retrovisor do lado direito. Tem que cuidar. não está muito longe. Deixa eu ver quantos quilômetros tem que ter até lá. 13 quilômetros até o posto. Esse vídeo é só para mostrar para vocês a chegada em Teresina para... Para a gente deixar atualizado aí, né? Na frente tem uma ponte bem estreita ali. Engraçado, o motoqueiro buzinando para mim. Ele está passando pela direita e está buzinando. Olha só, meu pai amado, tem misericórdia. Todo cuidado é pouco. Ficar nessa faixa aqui deixa a faixa inteira da direita para eles porque eles passam no acostamento mesmo. Não tem crise. Eu não sei, sabe? Andar na faixa da esquerda em perímetro urbano. Se tem duas faixas, eu ando na faixa da direita. Uma bombadinha aqui. Vou fazer essa rotatória agora aqui. Com tripa e tudo. Aqui é a plaquinha autos, Parnaíba, Fortaleza. Tem que fazer um malabarismo. Tem que fazer um malabarismo aqui, pô. Se não pega lá atrás, a carretinha traseira. Não é fácil não, não é fácil não. Nossa! Nossa! Passou ciscando meio fio lá. E aí nós mostramos um pouquinho de teresina para vocês. tinha que ter um posto mais perto um posto grande mais perto ali em Terezinha no sentido de quem vai para o estado do Maranhão seguindo na 316 se não me engano tem o posto Magnolia mas lá não é dos maiores o pátio não ladeira do Uruguai com carma a gente chega lá vamos que vamos terminal e tararé ok Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eita, que bateção é essa? Estão tentando construir esse viaduto. Essas quebradeiras de obra aí é complicado, viu? Tem que jogar lá na frente, como se fosse entrar na contramão. Tchau, tchau. Isso aqui é ruim do 30 metros, tem que fazer que nem o chapolin colorado lá, os movimentos são friamente calculados. Tchau, tchau. Tomara que tenha espaço lá pra eu ficar tranquilo. Nem que tenha que pagar estacionamento, combinar um abastecimento, o importante é ficar num lugar seguro, num lugar tranquilo, que desengata uma carreta, vem, faz a primeira entrega, volta, desengata a carreta vazia, volta, pega com a outra carregada e vai fazer a segunda entrega. O importante é isso. O negócio é ficar andando com essa tramóia pra lá e vai no cliente, não tem jeito, tem que ir com uma carreta só. Que é mais garantido. Movimentadinho aqui, viu? Minha preferência é só de quem vende lá, não é tipo uma... não é uma rotatória tradicional, que é a preferência de quem chega primeiro, né? Mas o que você tá fazendo aí do lado, meu amigo? Pare com isso, ó. O cara vai entrar pra cá e ele tá na esquerda ali. O que é que um homem desse tem na cabeça? O posto é longe. Na verdade, quanto mais longe da cidade, a tendência é ser um pouco maior o posto, né? A gente pega sentido Fortaleza aqui, ó. Altos, Barnaíba, Fortaleza. E já continuamos na BR226. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Cinco quilômetros. Cinco quilômetros. Cinco quilômetros. Cinco quilômetros. Cinco quilômetros. Daqui a pouco vem mensagem aqui no raciador. Informa o motivo do desvio da rota. O motivo é que não tem posto para parar ali. Cinco quilômetros. Cinco quilômetros. Cinco quilômetros. A CIDADE NO BRASIL Vou chegar bem na hora do almoço ali, eu já estou com fome mesmo Como eu disse agora há pouco, meus movimentos são friamente calculados Palma, palma, não priemos cânico Que seja um posto bem grande, por favor Eu não conheço ali, foi o rapaz da empresa que me indicou para ir ficar ali no posto Tomara que a primeira carreta seja essa Essa que está engatada, tomara que seja a do meio, digamos assim Que está entre o cavalinho e a outra carreta Tomara que seja a primeira carreta aqui Se for a segunda, daí eu vou ter que desengatar as duas Então esse trabalho Ainda bem que fica nesse sentido Não tem sentido mesmo Não tem sentido mesmo Então esse trabalho Cheguimos! 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 Estou até vendo onde eu vou encaixar. Vou atrapalhar o almoço do rapaz ali. Vou entrar bem devagarzinho ali para não fazer poeira para ele. Coitado! Ainda tem pedra aqui, ruim se fosse só poeira. Deixa eu dar um sinalzinho perfeito. Cadê o sinal? Coitado! É ruim pegar poeira no prato comido da gente. Ela está entrando bem devagarzinho para não levantar poeira. Como diz o Gabriel Pensador, a hora da refeição é uma hora sagrada. Está lá mais um corpo estendido no chão. Beleza galera, chegamos aqui. Agora vamos correr atrás dos assuntos que a gente tem que resolver. Vou ter que ir lá marcar a placa e coisa e coisa. E vamos ficar por aqui por enquanto, tá bom? Tem três vídeos para postar aí. Os outros dois vocês já devem ter assistido. E muito obrigado pela companhia. Chegamos em Teresina, graças ao criador. Só falta descarregar agora e virar um risco. Não sei para onde, para casa ou para Maceió. Ou para outro canto, tá bom? Sejam bem-vindos os novos inscritos. Obrigado a galera das antigas aí. A galera recém-chegada. Chegou há pouco tempo, não tão pouco tempo. Todo mundo aí, muito obrigado, tá? O criador abençoe. Se inscreva caso não seja inscrito. Deixe seu like e seu comentário aí. Tudo é bom galera!